E a justiça vai divulgar hoje, julgar hoje, um pedido de indenização pela morte que ocorreu 47 anos atrás de um jornalista. Em 1971, Luiz Eduardo da Rocha Melino foi levado para depor no DOICOD, que é o órgão de repressão militar chefiado pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Dias depois, esse jornalista de apenas 23 anos apareceu morto. A família do rapaz entrou com um pedido de indenização contra o coronel e ganhou em primeira instância. Laura Cassano fala ao vivo. Boa tarde, Laura. O coronel já morreu, mas esse processo continua na segunda instância. É isso? É por isso que a família dele agora que tem que arcar com tudo, correto? É isso mesmo, Viltrali. Esse é um julgamento em segunda instância que poderá, portanto, confirmar a condenação ou reformá-la. E ainda cabe recurso. O caso pode ser levado ao Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, e pode chegar também ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o resultado final ainda pode levar anos para sair. O principal embate entre defesa e acusação é em relação ao motivo da morte do jornalista. A família foi informada oficialmente de que ele teria se jogado embaixo de um carro na BR-116, enquanto tentava fugir para Porto Alegre. Mas a família contesta essa aversão. Disse que ele foi retirado de casa, levado às dependências do Doicode, onde ficou no pau de arara por 24 horas, por causa disso, sofreu uma gangrena nas pernas e acabou morrendo em decorrência de complicações com esses ferimentos, já que ele não teria recebido o atendimento médico adequado. A audiência vai começar agora, ao meio-dia, mas outros casos também serão julgados. A gente ainda não tem a ordem exatamente. Primeiro, o desembargador relator vai ler o voto dele e depois outros dois desembargadores vão acompanhar ou não o voto. Vamos ver agora a reportagem. Luiz Eduardo Merlinos sempre gostou de contar histórias. Mas em 1968, ser jornalista tornou-se atividade de risco sob o Ato Institucional Nº 5, que calou a imprensa durante o regime militar. Merlinos participou dos protestos contra a censura. Em 1971, ele estava em casa, em Santos, quando foi levado à força para depor no Doicode, o órgão de repressão do Exército, que estava sob o comando do coronel reformado Carlos Brilhante Ustra. Nós conseguimos reconstituir o que aconteceu com ele a partir do testemunho de vários companheiros que também estavam presos. Ele foi levado para a sala de tortura e foi torturado durante 24 horas no pau de arara com choques elétricos. Dias depois, Merlinos foi levado ao hospital militar. Outro preso político testemunhou o que aconteceu. Ele ouviu que o coronel Ustra foi chamado ao telefone e, pela conversa, ele percebeu que estavam perguntando do hospital se podia amputar a perna para salvar a vida. Se tivesse que amputar a perna, teria que se comunicar com a família, que não sabia de nada, só sabia que ele tinha sido preso. E o coronel Ustra disse, não, deixa para lá. O coronel reformado defendeu seus atos como chefe do Doicode durante a Comissão da Verdade, criada pelo governo federal. Ele reconheceu excessos no combate a guerrilheiros, mas disse que nunca torturou ninguém. O Ustra nunca foi processado criminalmente por causa da lei da anistia. Mas em 2012, a Justiça Civil condenou, em primeira instância, o coronel a pagar indenização de R$ 100 mil a irmã e a esposa de Merlinos, por danos morais. Antes de morrer, em 2015, o Ustra entrou com recurso para reverter a condenação. Jamais qualquer quantinho de dinheiro trará o Merlinho de volta ou compensará a dor da família, mas é um reconhecimento importante do Estado de que houve torturas, de que isso aconteceu e de que isso não pode ficar impune.